Perfeito, começando então nossa sessãozinha extra, a sessão de férias dessa vez do nosso diretor, do Cornelius Owen, que talvez não será tão férias assim. Cornelius, desde o que aconteceu na nossa sessão anterior, na nossa vigésima sessão, o período letivo de fato se encerrou no dia seguinte, por mais que o trem tenha saído ali atrasado, ele de fato saiu e você passou o resto do dia ali em recuperação na enfermaria e no outro dia também, você teve danos muito sérios, o seu braço oposto ali, o braço da varinha, mas ainda assim muito importante, ele foi dilacerado, ele foi esmagado, estraçalizado, e a Galateia teve que fazer todo um trabalho de reconstrução do zero. A partir disso, se a dor física ali não fosse o suficiente para te causar os tormentos, você ainda tinha uma outra bomba muito grande na mão. O seu sobrinho desapareceu e muito provavelmente está morto. É muito difícil saber do paradeiro dele a essa altura, mas pelas notícias que correram, pelo que foi apurado ali pelos outros professores e passado para você, ele desapareceu junto com a Baba Yaga, a causadora ali, inclusive dos próprios gigantes. E a chance de uma criança de 13 anos sobreviver com uma bruxa secular é muito pequena. Você está sentindo muita dor, mas só consegue imaginar as pequenas possibilidades do que o outro pode estar sentindo nesse momento. E você, como sendo útil, é a única pessoa, ou pelo menos a mais adequada, a mais próxima, ali para comunicar a notícia para sua irmã. E então, quando o seu braço, pelo menos refeito, mas ainda assim com muitas dores, você ainda está com uma tipoia que tampa ali o seu braço inteiro, você não vai conseguir movimentar ele por um bom tempo. Ainda assim, quando os curativos mínimos são feitos para você não perder o braço, pelo menos, você decide fazer uma visita, talvez passar uma ou duas semanas na sua irmã, afinal, você também merece um descanso. E desse modo, você parte. A casa dela fica ali na área de Londres, mas na área rural de Londres. Ela tem uma espécie de chacra, é uma casa muito fina, assim, muito bonita, no estilo todo vitoriano, mas ainda assim é bem afastada da própria cidade de Londres, afastada dos trouxas e coisas do tipo. É um lugar que traz paz, de certa forma, um lugar agradável. Ela fez de tudo para que fosse assim, pelo menos. E quando você chega e vê aquela enorme fachada Cornelis da casa vitoriana da Lila, as coisas voltam à sua mente. Tudo que aconteceu nos últimos dias não é nada fácil de engolir. que você está em frente à casa dela. E aí, o... Mas, às vezes, ele olha tudo assim meio que de fora, absorvendo aquele ambiente. Ele anda até a porta da frente, e vai naquela... naquele batente da porta e... Quem abre ali a porta para você é o alfo doméstico, né, da família. O alfo doméstico de vocês é o... Opa! É o Pix... Pixi. Ele abre assim, e quando ele te identifica, ele imediatamente já faz uma enorme reverência, quase encostando o nariz dele no chão. Mestre Owen, seja muito bem-vindo. Ao seu lado. Sabe que isso não é necessário, Pixi. Ora, meu senhor, é claro que é necessário. Onde está o pequeno Mestre Otto? Ele não ia vir com você? Eu... gostaria de falar com minha irmã. Ah, é claro. Ela usa a guarda na biblioteca, meu senhor. Obrigado, Pixi. E ele faz uma abertura ali para você passar. Ela está animada com a chegada de vocês. Estava com saudades, ela disse, hoje cedo. E vai entrando... E que... As palavras embaralhadas na cabeça dele... Você não está cansado, Pixi? Eu? Não... Não entendi, meu senhor. Por que eu estaria cansado? Tudo. Vamos servir. Ele olha um pouco confuso, né? Ele nunca sabe direito como reagir... Quando você faz as suas indagações. Meu senhor, servir a família Owen é... A minha maior alegria. E ele faz outra reverência. Quase encostando o nariz no chão. Não minta para mim, Pixi. Eu sempre questionei você sobre isso. E você sempre diz as mesmas coisas. Porque é verdade, meu senhor. Eu nunca mentiria. E se eu lhe der uma varinha? Eu não saberia o que fazer com ela, meu senhor. Eu me desagradeço a... Generosidade. E ele abaixa de novo, fazendo outra reverência. Que dia você vai entender, Pixi? Mesmo que não me diga... Eu sei que você irá entender. Quando esse dia chegar... Eu serei o primeiro a acolher você. Não entende muito bem. Serei sempre grato, meu senhor. Me leve até ela. Será um prazer. Ele faz outra pequena reverência e começa a caminhar pra dentro da casa. A porta se fecha ali quase que sozinha. E ele te leva até a biblioteca. Eu vou até pegar essa imagem emprestada. Porque eu ainda não a utilizei. Quando você entra ali na biblioteca. Um espaço relativamente generoso. Tem uma espécie de vitrola que toca uma música... Um pouco triste. Meio fúnebre. E ali ela tá sentada. Em uma das mesas ali de leitura. Lendo um livro. E ela tá comendo uma maçã. Assim que ela te vê. Ela imediatamente... Ela imediatamente se levanta. Abre um sorriso. Ai, meu irmão. Finalmente vocês chegaram. Eu não vi a hora. E ela vai pra te dar um abraço. Assim, mas quando ela já tá bem próxima de você. Ela vê que você não corresponde ao sorriso dela. Ela abertamente percebe a falta do outro. E ela para, assim. A confusão. Tampa o rosto dela. Ora. O que houve? Por que essa cara? Cadê o meu filho? Ele começa... A estremecer a boca. Ele vai falar alguma coisa. Só que ele começa a... Me quegaguejar no início da frase. Cornelius. Cadê o outro? O que aconteceu? Por que você... Por que você tá estranho assim? Ele... Vira fundo. Tá surgindo lágrimas. O olho dele. Eu... Sinto muito, Lila. Sente... Sente muito pelo quê? O... Apesar dela não tá querendo aceitar. Os olhos dela já se enchem de lágrimas. E ela continuou te fitando. Sem... Queria aceitar a verdade que tá estampada. Hogwarts foi atacada mais uma vez. Eu quase morri no ataque. Pra proteger a escola. Porém... O outro foi mais herói do que eu. Ele... Sacrificou. Pra salvar todos os alunos. Não. Não, não. Isso... Isso não pode ser verdade. Cornelius, ele... O outro, ele... Era um sonserino. Ele... Não faria uma coisa dessa. O quê? Cornelius, chega de brincadeira. Vai, é sério. Olha, se você e o outro combinaram isso, eu... Não tô achando a mínima graça. Passei dias na enfermaria. Meu ombro não está nada bom. O outro... É um orgulho... Pra Hogwarts. Um orgulho pra Sonserina. Ela repara ele na sua tipoia. E... Fica indignada. Não, não. Não. O outro não faria algo assim. Cornelius não tem... Não faz o menor sentido. Ele... O que aconteceu? Como que... Como isso é possível? Eu... Eu não posso acreditar. Eu... Como que isso aconteceu, Cornelius? Eu... Não sei. Ao certo. 100%. Tinha vários gigantes... Tinha vários gigantes... Atacando Hogwarts. Eu fui no mais distante. Um gigante estava usando magia, Lila. Eu tinha que fazer parar. Porém... Assim que eu... Usei os feitiços... Nele... Me acertou no tapete. Fiquei inconsciente por alguns minutos no chão. Quando eu acordei... Estava sendo levado pra enfermaria por um dos professores. Ele começa a colocar a mão dentro da... Da bolsa dele. E puxa a carta. Um dos colegas dele entregou isso enquanto estava na enfermaria. Lágrimas... Começam a escorrer... Ali do rosto da Lila. E... Ela... Ainda confusa, balançando ligeiramente a cabeça. Em negação total. Dá alguns passos. Pega a carta... E começa a ler. Ela olha pra carta e... Como se a cada parágrafo ela desse uma olhada pra você... Esperando que você falasse que aquilo é mentira. Que aquilo não é real. Então ela simplesmente... Se afasta. Ela passa por você... Sem sequer olhar ali nos seus olhos e... Sobe as escadas... Se trancando ali no próprio quarto. Quando você vê... Você está sozinho na biblioteca. O Pixie está... Ao longe. Ele estava fora da biblioteca. Mas ele viu ela saindo. Chorando dali. E ele mesmo olha confuso. Também sem querer acreditar. Na verdade, iminente. E... Olha ao redor. Começa a sair dali da biblioteca. Ele está em direção ao Pixie. Tem certeza de que não quer sair daqui. Viver uma vida lá fora. Até mesmo em Hogwarts. É grandioso, Pixie. E o único lugar que você conhece são as paredes dessa casa. A vida é curta. Meu senhor... O que teria lá fora pra mim? Tudo que eu ouço do mundo lá de fora são... Perigos e... Tragédias. Aqui eu sou feliz. Eu... Tenho uma vida. Eu tenho um significado. Tarei de mentir, Pixie. Você sabe como meu pai é. Ele não hesitaria em te matar assim que... Você fizesse alguma coisa errada dentro desta casa. Você não é feliz aqui. Lá fora... Pode ter muitos perigos. Mas você é muito mais forte que nossa raça. Enquanto eu preciso disto... Ele mostra a varinha. Realizar vários feitiços. Você realiza no estalar de dedos. Ele parece distante assim... Enquanto você fala e... Até mesmo um pouco constrangido. E aí ele te olha nos olhos ali. Uma das raras vezes que ele tem cora insuficiente pra fazer isso. E nessa pergunta... Eu... Devo recolher as coisas do outro? Meu senhor. Ele tira o paletó dele. Coloca sobre os ombros do Pixie. Por favor. Faça isso. Um Pixie encolhe cedo assim... É... Seco com um pouco de medo. E ele... Desaparece. É... Cornelius, a gente dá um pequeno salto... Ali no tempo. Você fica ali na casa da Lila uma semana. Você percebe que... Ela... Nos primeiros dias não abriu a porta do quarto pra nada. Ela não comia, não fazia nada. Você teve que, por diversas vezes, colocar ali um prato de comida na frente do quarto dela. E nada parecia animá-la. Até que um belo dia você teve uma ideia. Você pensou em se sentar na frente da porta do quarto dela. Quando ouviu que ela tava acordada fazendo alguma coisa ali dentro. E você simplesmente começou a conversar. A contar sobre... Os detalhes de Hogwarts. Contar sobre as coisas que você tinha pendente. Outras preocupações que, por mais triviais que sejam... Poderiam ali, talvez, distraí-la de algum modo. Poderiam fazê-la se concentrar, pensar em outra coisa que não a morte do filho. Você conta até com detalhes ali o que aconteceu durante a batalha de Hogwarts. E... Você conta sobre a sua experiência em Salem. Ela já tava sabendo que você ia pra lá. Afinal, ela também faz parte da Ordem. Mas... Nada acontece. No outro dia, mais uma vez, você vai. Se senta ali na frente. Só que dessa vez você escuta. A porta se destrancando. Ela sai... Pálida. Com olheiras ao redor do rosto. E... Uma roupa completamente amassada. Até um pouco suja. E... Mas ela não tá chorando. Ela parece de cabeça erguida. E... Olha pra você ali no chão da porta dela. Respira fundo. Nós... Não falaremos mais sobre ele nessa casa. Você entendeu? Não até que eu esteja pronta. Tudo no seu tempo, irmão. Eu... Eu... Eu precisava ocupar a minha cabeça, então eu resolvi te ajudar. Eu marquei... Uma reunião... Com o papai... Pra você. Ele... Ele tem... Arregar os olhos. Não, não. Não, pai. Vila. O nosso pai, Cornelius. Sim. Você... Ficou falando por aqui como que... Precisava dar um jeito de levar... As crianças para a América e não sei o que. Ele vive reclamando nas nossas conversas que você não... Desde que vocês brigaram, você... Nunca mais... Mandou notícias para ele. E você sabe como ele é orgulhoso. Ele nunca ia atrás de você. Pensa... Um pouco, Cornelius, como é... Nunca mais... Ter notícias do próprio filho. E ela fala isso... Não é mais para ela do que... Para você. É nítido. Nunca mais saber se... O filho... Está bem. Se ele... Cornelius, isso é... Isso é o pior castigo que você pode dar... Não, pai. Hoje eu sei muito bem disso. O nosso pai tem vários... Noitibus. Ele... Ele facilmente pode fazer com que você leve as crianças... Para a América em um dos ônibus. É... Tranquilo. Algumas modificações para o nosso pai. Isso não é nada. E é uma ótima maneira de vocês se retomarem um contato. Ele se levanta ali do chão... Ele ainda estava sentado... Eu levaria essas crianças... Nem que fossem aparatando. Você tinha que ter me contado antes. Eu fiz para o seu bem, Cornelius. E obviamente eu falei que foi você que quis marcar a reunião. Ele ia ser orgulhoso demais se... Eu soubesse que era uma armação minha. Então por favor, não estrague tudo. Você me deve isso, Cornelius. Você me deve. Ele... Fica quieto. Ele encara ela até com um pouco de raiva. Mas ele... Se segura. Tudo bem, Lila. Tudo bem. Agora eu vou... Tomar um banho e... Dar um jeito nesse quarto. Eu ainda tenho... A ordem dos ocultos para tocar. Eu... Não posso simplesmente... Alimentar o que aconteceu com o meu filho eternamente. Até porque se o nosso plano der certo... O outro facilmente pode voltar. Facilmente. É. E ela sai ali de perto. Ah, antes dela virar o corredor... É melhor você arrumar esse cabelo. O papai vai aparecer na fogueira daqui... Uns cinco ou seis minutos. E aí ela sai. Ele... Indignado... Indignado... Só pega a varinha e aponta para o cabelo para prender ele. Inferno. Só para contextualizar, né, Cornelius. Você e o... O seu pai não se falam já há algum tempo, né? Há anos. E... Vocês tiveram aquela briga quando... Pela qual, né? Um dos motivos, certamente, foi o seu... Casamento com a Rachel. Você escolheu ficar ao lado de uma trouxa. Algo completamente... Inaceitável na cabeça do seu pai. É impossível... Que o filho dele escolha uma trouxa ao invés de... Qualquer outra bruxa para o sangue que exista por aí no mundo. E por conta disso, entre outros motivos... Vocês acabaram, né, se afastando ali bastante. E há anos vocês não se falam. O relacionamento, com certeza, é muito deteriorado ali o de vocês. Ele não procurou saber nada de você diretamente durante esses anos. E... Você também não decidiu... Saber nada dele. Da mesma forma. E agora... Quando você estiver pronto... Você já consegue escutar a lareira... Creptando... Ali da biblioteca. Alguns metros ali de você. Quando você estiver pronto. Se quiser falar também o que você passa na cabeça do Cornelius... É uma boa hora. Bom, quando... Ela falou sobre... O pai dele... Obviamente o que veio na cabeça dele foi esse fato... Da... Da mulher trouxa. Principalmente porque o... O Zack... É o tio dele... É... Mata... Praticamente mata trouxas por diversão. E o pai dele simplesmente apoia o que ele faz. E esse foi também um dos motivos pelo qual ele decidiu se afastar com medo... É... Do Zack até tentar alguma coisa... Contra a Rachel. Quando ele começa a ver aquela fogueira... É... Acesa ali... Ele... Primeira coisa que vem na cabeça dele... É... Como reagir. O coração dele está acelerado... Aquela... Ansiedade... Batendo... As mãos suadas... Ele não sabe se fica... Com as mãos atrás das costas... Ou... A mão no coldre... Ele não sabe realmente o que esperar... Ele... Respeira fundo... Vamos lá... Perfeito... Você se aproxima... E... Aos poucos ali... A lareira, né... Das... Do... Da lenha queimada... Vai se moldando... Ali o rosto... Do seu velho bom pai... Pela... Apesar da imagem, né... Não ser ali... Extremamente nítida... Ou algo do tipo... Você percebe que... Ele provavelmente deixou ali... A barba cresceu... Pelo menos... É o que o carvão aparenta... Em contrapartida... É... Do outro lado... O Robert também... Vê... O rosto... De um filho que ele achou... Que nunca mais... Veria de novo... E... Ele tá... Ali no escritório... Na sede... Do... Noit Bus... E ele vê... O filho... Estranhamente... Rumar... Caminhos parecidos ali... Com... O dele... Afinal o filho também... Deixou ali o cabelo crescer... E... E a barba parece que tá cada vez... Crescendo mais... Quando a lareira... Termina ali... A sua... O seu feito... A sua... Magia... E... Ah... Entendi... É porque ele tá com outra conta... É... Agora vai... Agora vai... Quando ele... Termina... A lareira ali... Termina a sua magia... Ele... Vocês conseguem ver o rosto um dos outros... E vocês ficam meio que se encarando ali por um tempo... Sem ninguém dizer nada... Apenas se encarando... Quem vai ser o primeiro a começar... Ele tá quieto encarando... Ele tá quieto encarando o pai dele... Ele percebe que o pai dele tá na mesma situação... Faz isso mais pela irmã... Que por ele... Ele dá dois passos à frente... Estende a mão... Senhor... É um prazer revê-lo... Ah... Cornelius... É bom te ver... Depois de tanto tempo... Ele... Estende a mão pro pai... Não tem passado... Estende a mão pro pai... Pra cumprimentar um aperto de mão firme... Na fogueira? Ah... Eu achei que ele ia parar... Ah... Tá... Eu achei que ele... Nossa... Tá... Viajei... Viajei... Não... É na fogueira... Eu achei que ele... Não... Eu achei que ele tava vindo pelo pódio sul... Ok... Ele... Dois passos... Estão ali na frente falando... Senhor... É um prazer revê-lo... Eu estou bem... Alguns... Pequenos problemas... Estou dando conta... Bom... Bom... Fiquei sabendo que... Né... Você me chamou aqui pra essa reunião... Que você... Queria falar comigo... Sendo assim bem... Direto já né... E... Olha até um pouco... Desprezo... Eu... Gostaria de pedir desculpas... Pelo... Pelo ocorrido... Nossa briga... Hum... Sabe... Meu filho... Acho que ele deu uma boa educação... Não é... E eu vou aceitar essas desculpas... Mesmo sabendo que... Provavelmente elas não são verdadeiras... Mas... Tendo isso já em mente... Se não marcariam uma reunião comigo... Depois de ficar três anos... Sem aparecer... Por nada... Que que o seu... Velho... Pai... Pode lhe ajudar agora? Eu... É responsável... Vou levar as crianças... Aqui da Europa... Para a América... Você sabe... Mas... Eu sou o atual diretor de Hogwarts... Fiquei sabendo... Fiquei sabendo... Não graças a você claro... Né... Mas eu fiquei sabendo... Certo... Então você comprou o esporte... Crianças ganharam... No torneio... Elas precisam ir... Até a América... Para participar da continuação... Sim... Claro... Claro... Ninguém quer que as crianças de Hogwarts... Fiquem longe de uma premiação tão... Importante... Como... Uma dessas... Bom... Sabe Cornelius... Eu... Estou convicto... Que eu acertei em duas coisas com você... Sabia? A primeira... Foi... Foi a sua beleza assim... Você está ficando um homem bonito... Foi bom te ver de novo assim... Claro... Com meu sangue fica fácil... Fica tão lindo assim... Né... Mas... Fazer o que? Né mesmo? Fico orgulhoso disso... É um dos poucos orgulhos que você me dá... Ele... Olha... Já! Com uma cara meio... Fazendo meio que dobrando a sobrancelha... Não sabia que o Zack tinha te convencido a tomar poções de beleza... Eu nunca precisei... Esse foi meu segredo... Agora... A segunda... Sabe... Acho que foi... Foi o seu nome... Sabia Cornelius? Cê sabe porquê? Cê sabe porquê? E? Cornelius não saiu... É... Não saiu direito... Eu... Falei... Prossiga... O seu nome... Sabe... Eu acertei muito bem nele... Porque Cornelius... Isso é um corno Cornelius... Isso é verdade... Três anos... Sem nada... Cê virou... Diretor de Hogwarts... E nem vem... Mandar uma carta pra mim... Um dos poucos orgulhos que você poderia ter me dado... Você aparece... Pra me pedir... Eu claro... Como... Um pai magnânimo... Vou... Vou sim ajudar... As crianças de Hogwarts... Porém... Eu quero pedir uma pequena coisa em troca... Duas na verdade... Como que vão ser simples pra você resolver... Se você estiver disposta... Claro... Ele... Ele fica olhando até... Um pouco... Confuso... Pro pai... Quando ele fala... Quando ele fala solta... Você é um corno... Ele... Fala... Eu achei que... O nome... Cornelius... Tinha a ver com... Resiliência... Justiça... Garra... Incibilidade... Essas coisas... Eu também achei... Enfim... As vezes... A gente acerta... Sem perceber... Não é mesmo? Mas bom... Então você vai realmente querer o transporte das crianças... Eu... Eu... Gostaria assim... Do transporte... Mas... Quais são os pedidos? Dos... Ah... Sim... 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 Claro... Os pedidos... Dá pra notar... Nas brasas... Que ele tá olhando pra algum outro lugar... Ele tá mexendo... Provavelmente alguma folha... Alguma coisa assim... O primeiro... Ele vai ser simples... Muito simples... Claro... O primeiro é que eu quero que... Enquanto você estiver aqui... Você trabalhe um pouco na companhia... Pra... Você pelo menos... Não perder o jeito... Não é mesmo? Vai que... Não sei... Ser um... Não vai bastar ser professor... Ou diretor de Hogwarts... Não é mesmo? Então eu gostaria que você pelo menos... Voltasse a trabalhar aqui um pouco... Enquanto você estiver aqui... E depois... Claro... Devido aos pagamentos... Não quero dever nada a ninguém... Mas... O segundo favor... Ele é um pouco mais importante... E assuntos delicados e tão... Importantes... Eu prefiro tratar quando você já estiver aqui... Se... Assim eu puder... Reservar esse direito... É claro... Mas... Se... Esse assunto for... É... Dê certo... Por assim dizer... O que é simples... Na verdade... Não é uma coisa muito difícil... Mas é uma coisa delicada... Eu ficaria tão alegre... Que até não sei... Daria um ou dois Night to Buzz... Para a própria Hogwarts... Fazer o que quiser... Se você me desse a alegria... De cumprir essa simples tarefa... Que eu vou te dar aqui... É claro... Posso... Fazer um favor... Mas... Senhor... Trabalhar na... Empresa... Não sei se será possível... Já que estou indo a serviço... Ah... Não... Não... Essa parte vai ser simples... Puro trabalho administrativo... Assinava pela daqui... E ali... Só por você estar por dentro... Um pouquinho... Da... Situação... Toda... Claro... Basicamente isso... Então é isso... Cornelius... É... Henrique... Qual que era o nome do fio mesmo? O fio de... O fio... O fio de prata... O fio de prata... É isso... O fio de prata é um... Artefato... Mágico... É... Extremamente importante... Raro... E caro... Essencial... Para o funcionamento do Night to Buzz... É ele que faz o Night to Buzz... Poder se... Alargar e afinar... Quando bem entender... Hum... Mais um pedido... Senhor... Hum... Eu... Obviamente... Irei cumprir... O que você me pedir... Aí... América... Mas eu gostaria... De um... De um fio de prata... Hum... Um fio de prata... É um pedido ousado... Mas... Se... Se... Você fizer o que eu tenho... Para pedir aqui... Eu... Lhe darei um fio de prata... Sem problema algum... É claro... É um preço baixo... É claro... Quando você fala que... Vai dar o fio de prata... Assim... Fizer o que você pedir... Ele até dá uma destabilizada... É claro... É claro... Eu... Eu irei... Assim que... Que... Que possível... Perfeito... Bom... Bom... Gosto quando... Negociações dão certo... Não é mesmo? Certo... O fio de prata... E o transporte para... Os alunos... Mais alguma coisa que eu desejo falar? Eu... Preciso tratar de alguns outros negócios... Hoje ainda... Mas eu ainda tenho um pouco de tempo... Para você sim, Cornelius... Como... Mamãe está... Está bem... Está bem... Claro... Não... Imagino que ela deve ainda... Sentir alguma saudade... Dos que estão aí longe... Mas está bem... Meus irmãos... Freud... Rebecca... Estão também todos até onde eu sei, claro... Tranquilos... Perto... Da família... Não é mesmo? E... Quando você fala isso... Ele... Ele... O rosto dele fecha um pouco... O rosto enche um pouco de lágrima... Não espero que entenda o que... Eu fiz... Pai... Eu... Realmente... Entendo... O... Por que de você... Ficar... Ruim... Sangue trouxa... Eu presenciei... Praticamente uma guerra... Na Polônia... Eles estavam se matando... Mas nós não somos tão diferentes... O mesmo sangue que corre nas minhas veias... Corre nas deles... O mesmo ódio... Que percorre dentro do meu peito... É o mesmo... Que corre... Dentro do peito deles... Nossa única diferença... É a afinidade com... Magia... Hum... E é por isso... Que nós somos muito... Superiores a eles... Cornelius... Mas sabe... Eu entendo... Eu entendo... A sua... Atitude intempestiva... Do passado... Jovens... E amor... Sempre acaba fazendo besteiras... Não é mesmo? E botando... Outra superioridade... Do que a família... E é por isso... Que eu estou disposto a lhe perdoar... Meu filho... Por isso... Pra você voltar... Para nós... Lugar que você não deveria ter saído... Entendeu? Sim senhor... Perfeito... Bom... Agora eu tenho que... Ir... Estão... Me chamando ainda aqui... Hum... Mais algum detalhe que deixe de discutir? É... Creio que de momento é isso... Essa teremos que ver... Aí... Ah... Certo... Não... Tudo bem... Sim... Vamos ter muito... Muito que conversar... Quando estiver aqui... Meu filho... Até mais... Tenha uma boa viagem... Até senhor... E ele vai... Saindo do fogo... Cornelius... Considerações... E... Olha para a fogueira... É... Desbaixo... E olha para trás... Procurando a irmã... Ela... Saiu ali da biblioteca... Para dar privacidade... E... Mas ela está... Encostada ali... Né... Do outro lado da parede... Com os braços encostados... Assim... Um pouco séria... Então... Não foi tão ruim... Não foi? Você sabe como eu me sinto... Quando eu falo com ele... Bom... Nosso pai... Nunca foi conhecido... Pelo seu carisma... Mas... Ainda assim... É nosso pai... A gente tem que... Se contentar com o que tem... A vida é assim... Cornelius... Claro Lila... Claro... Vamos lá... Tá vendo? Só me preocupa uma coisa... Você foi inocente em aceitar... Fazer um favor para ele... Sem sequer saber o que é... Conhecendo o papai... Eu... Nunca aceitaria algo assim... Lila... Você sabe que eu já fiz coisa muito pior... Para pessoas desconhecidas... Para ele... Vai ser o de menos... Se você diz... Ela dá de ombros... Aproveitar que... Estamos falando de negócios... Se você puder... Me dá um minuto da sua atenção... Eu também preciso te falar... Algo... Relacionado à ordem... Eu também tenho uma coisa para te falar... Eu acho que você vai ficar contente... Ah... Ela... Regala assim... Um pouco as sobrancelhas... Levanta um pouco as sobrancelhas... E... Entra na biblioteca... Se sentando ali... Em uma das mesas de leitura... Veremos então... Pode... Falar você primeiro... Bom... No começo... Quando... No começo do ano... Na reunião... Que nós tivemos dos ocultos... O Agrippa... Te deu uma missão... Mas você nunca... Reportou... Nenhum relatório... Nenhum avanço... O que aconteceu? Sobre... Qual missão estamos falando? O garoto... Os... Os gêmeos... Os Lovegood... Você ia tentar descobrir algo sobre... Os animagos lendários... E... Nunca reportou nenhum tipo de progresso? O Agrippa... Não está muito... Contente com você... Fiquei sobrecarregado... Igual cargo... Mas... Eu... Me livrei do... Do Strange... Se livrou como? Ele não está mais em Hogwarts... Tudo dele foi para que tirasse ele de Hogwarts... Assim está feito... Sim... Mas ele foi preso... Não é Cornelius? Eu tirei ele de Hogwarts... O que aconteceu depois... Eu não tenho culpa... Cornelius... Há muitos anos... Esse... Papinho... Não funciona comigo... Eu... E... Tanto eu quanto você... Sabemos que você falhou... Nas suas missões... Mais uma vez... Enfim... Abaixa a cabeça... Não... Adianta... Chorarmos pela cerveja manteigada derramada... Não é? O negócio é o seguinte... O Agrippa... Ele... Não está lá... Muito... Contente... E ele expressou novas ordens... Você... Não tem... Não sei em que passo está isso... Se você já formou a comitiva... Que vai levar para a América ou não... Mas... A gente vai precisar encaixar... Uma professora... Nessa caravana que vai para lá... E ela vai supervisionar suas missões a partir de hoje... Você vai... Reportar... Diretamente a ela... E ela também vai te ajudar no que for preciso... Tanto... Sobre... O assunto dos gêmeos... Quanto... Em uma situação... Intrigante que tem acontecido na América... Quem seria? Nós temos... Sérios motivos para acreditar que... Existe... Ou... Outra chave por lá... Ou... Outro... Um... Receptáculo... Um lugar para... Se prender a uma calamidade... E a missão de vocês dois... Vai ser... Verificar se esse lugar realmente existe lá e... Caso... Positivo... Verificar se existe ou não uma calamidade presa lá... É uma missão de investigação... E com a ajuda dela... Imagino que vai ser fácil... Então... Já formou a caravana dos professores? Você vai precisar ter que encaixar ela de algum modo... Não... Ainda não formei nada... Vou adicioná-la... Certo... Eu... Vou dar um jeito... Vou... Avisar o Agrippa e... Mandar ordens para ela... Encontrar com você... Ou... No... Ponto de partida... Do Noitibus... Ou... Encontrar vocês diretamente na América... Ela está... Retornando de outra missão ainda... Então... Não sabemos quando... Quando ela vai retornar... Mas... Se ela não retornar... Outra pessoa vai no lugar... Isso... Isso pode ficar tranquilo... A questão dos... Animagens lendários... É algo realmente importante para nós... Cornelius... Em uma eventual guerra... Isso pode... Nos dar uma vantagem... Imensa... Algo completamente desproporcional... A gente precisa disso... Com urgência... Eu... Sinto muito... E eu vou... Pegar mais atento... As missões... É que... Aconteceu tanta coisa dentro do castelo... Eu sequer... Não tive tempo para pensar nisso... Bom... E o que você tinha para dizer? Olha... Primeiramente me desculpe... Eu... Eu... Quando eu fui... Para Hogwarts... Eu fui encontrado desmaiado... A floresta... E... Quem me tirou de lá... Foi o de pé... E eu tive uma... Visão... Dentro de... Azkaban... Que os... Companheiros de cela... Me ajudaram a ver... Mas tinha um item mágico... Lá... Esse item mágico... Era uma... Lâmpada... Dourada... O qual... Estava comigo... E de PPGO... Para pagar uma dívida... Com os Lannister... E eu precisava muito falar com... Com o dono... Deixo objeto... Era uma das únicas respostas que eu tinha sobre... Meu passado e sobre a Rachel... Porém... Os banqueiros disseram... Que eu não podia falar com ele... Sem antes fazer um empréstimo... O que? O Gringotts? É... O Banco de Ferro... Obviamente... Você não fez, não é? Eu estava desesperado... Lila... Meu Deus... Eu... Pedi um empréstimo inicial de sete mil e quinhentos galeões... Oi... Não sei quanto tempo... Passou... Acho que... Deve estar devendo uns... Quinze mil... Oi... Você... Ela coloca a mão na cabeça... Por que é justo o Banco de Ferro... Não sei... Olha... E como... E como você pretende pagar isso? Eu não sei... Eu estou esperando uma resposta de um possível investimento... Entendo... Eu... Acho que a Ordem... Pode te ajudar... Se... Tyrion Lannister deve favor alguém... E esse alguém com certeza são os ocultos... Mas... Acho difícil... E ainda assim você teria que... Ter uma moral muito grande dentro da Ordem... O que você não tem... Tanto em vista principalmente os últimos acontecimentos... Você... Provavelmente foi o único dos ocultos até agora... Que não conseguiu... Cumprir uma missão com sucesso... A não ser da Polônia... Então... A situação não é nada boa... Cornelius... Eu sei... Então... Não... ... Não... E tem nenhum... Tá isso mesmo... Quem é? Resta de cumprir a missão da Ordem... E ver se eles podem te ajudar. Sim, mas... A cada mês que se passa, a dívida aumenta. Posso ver o que... Como poder te ajudar, mas... Acho que talvez só... Os ocultos ou o papai pra fazer alguma coisa. Eu sinto muito, mas... Eu não tenho essa quantidade de galeões pra dispor assim, do nada. Então... Eu acho que não tem nada que você pode fazer agora. Sim, eu não estava pedindo dinheiro pra você. Eu só queria contar isso pra alguém. Você é a única que sabe. Tá. Eu não vou contar pra ninguém, mas... Você foi... Você agiu muito pela emoção, Cornelius. O banco de ferro é somente em situações... Extremamente desesperadoras. Somente quando não há outra saída. Você poderia ter falado com a gente primeiro. Poderia ter... Sei lá... Tem tantas coisas que poderia ter feito ao invés de assinar aquele contrato... Por Marilyn, Cornelius. Você... Agora já foi. Também não... Não adianta... Discutirmos por isso. Eu ainda estou confuso... Com a minha cabeça. Me falaram de um ritual... No qual eu precisaria de um fio de prata. Para tentar alinhar a minha mente. Eu... Não conheço nenhum ritual que... Use isso. Você tem certeza que não é... Outra... Outro papo do banco de ferro na sua vida? Não foi... Do banco de ferro... Foi do... Como é que era o nome dele? Mas eu esqueci. Lavei? É, o Anton Lavei. Anton... Anton Lavei. Se... O ritual usa fio de prata... E o fio de prata é utilizado... Nos ônibus como... Atefato mágico para fazer eles... Encolherem e se expandirem e eu... Não consigo nem pensar o que ele pode fazer na sua mente. Melhor você tomar cuidado, Cornelius. Eu não tenho... A perder, não é? Você tem muito... É o que perder, Cornelius. Talvez você pense que não... Vendo as coisas como estão agora, mas... Todos nós temos. Ainda assim... Todos nós temos. Eu tenho que continuar do meu lado, irmão. Mas o Anton... Sabe o que faz. Nós... Reviramos o passado dele diversas vezes... De todos os ocultos. E... Ele... Realmente já... Se envolveu com... Umas coisas bem pesadas. Se... Isso seja... É possível, então... Se tem alguém que pode fazer isso, com certeza é ele. É claro. Mas... Tome cuidado. Fique esperto. Você não pode sair confiando nas pessoas assim, Cornelius. Olha... Aonde isso te trouxe até hoje. Não sei nem o que estou fazendo de fato. Você me dá licença, eu... Ela respira fundo e... Olha pra cima, assim... Bem em cima ali da biblioteca, onde ficava o quarto... Do outro. Você me dá licença, eu... Preciso resolver... Algumas coisas. E ela começa a sair ali da... Da biblioteca. Ah... Não se esqueça... A líder da missão não vai ser mais você. O Agrippa ficou realmente... Furioso por você não... Dar nenhum tipo de relatório da sua missão. Infelizmente você vai ter que obedecer aquela... Aquela... Aquela vaca. Desculpe... E já vá para a América... Psicologicamente preparado... Por favor do papai. Eu tenho certeza que... Não vai ser nada bom... Por mais que você não acredite em mim. Licença. E ela sai aqui da biblioteca. E... Olha novamente ao redor... E procura o Pixie. Ele... Durante essa semana... Ele... Que passou, né... Entre... Quando você deu a notícia do outro... E essa conversa toda que vocês tiveram agora... É... Ele só... Apareceu... Ele apareceu muito pouco na casa. Ele aparecia mais para... Realmente fazer a comida... E limpar um ou outro cômodo só. Mas ele... Você percebe claramente que ele tem te evitado... Durante... Você dá uma corrida ali pela casa... E ao invés da... Quando você vai para o lado de fora... Assim ali na... É uma chácara, né... Então tem um jardim... É... Ali gigantesco... E você vê o tempo se formando... Cornelius no céu, assim... Nuvens pretas... E você vê um curvo... Que vem vindo, assim... Na... Na sua direção... É... Por um... Alguns instantes você acha que... Vai... Simplesmente contornar... Virar voo... Mas ele continua descendo ali na... Na sua direção... E ele quase cai, assim... Antes de pousar... E... Bem diante dos seus olhos... Magicamente... Aquele corvo... Ele se transforma... Em um... Homem... Assim que ele pousa no jardim... Um homem com... Uma cicatriz... Com cicatrizes pitorescas, assim... Ao redor do rosto... Ele parece até um pouco... Magro... Meio aquado... E ele olha assustado... O Cornelius saca a varinha... Território errado, amigo... Ele levanta os braços... Não... Não, 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 não... Eu... Só trouxe uma mensagem... Eu sou o corvo... Eu só trouxe uma mensagem... Diga... Ah... As bruxas de Salem... Querem te encontrar hoje à noite... No ca... No ca... No ca... No ca... No ca... Dizendo que... Você tem pendências... E que elas virão até aqui... Se você não comparecer... Às 22 horas... No ca... No ca... Ele grasna assim... Conforme ele... Ele fala... Onde este ca... O ca... O ca... O ca... É de Londres... Famoso... Todos conhecem... Você nunca viu... Não sou muito de sair... Mas comparecerei... Ele dá uma grasnida... E pula assim no ar, né, é muito estranho, o cara, ele age todo de uma forma estranha, ele dá um salto no ar, como homem, quando ele bate os braços assim, ele volta a se transformar em um corvo, um corvo completamente preto, e sai voando ali pra chácara. Se você quiser fazer mais alguma coisa ali na casa da Lila, agora é a hora, senão nós vamos ali pro Kais. Eu só queria ver se o Pixie pegou as coisas do outro, ele juntou lá no quarto, alguma coisa assim. Sim, sim, quando você sobe ali o andar de cima, o quarto do outro, ele parece todo arrumado, e foi exatamente isso que a Lila foi fazer, né, você dá uma espiadinha assim, como quem tá passando pelo corredor, quem passa pelo corredor como quem não quer nada, e as coisas do outro estavam todas reunidas assim na cama, pelo menos as principais, as outras o Pix parece que deu cabo, e ele separou, né, provavelmente a pedido da própria Lila, os artefatos pessoais dele ali, algumas coisas importantes, algumas fotos, né, porta-retratos, a própria mochila, né, do outro que ele levava pra escola, alguns livros com cadernos com a letra dele, coisa nesse sentido, e ela tá ali sentada ao lado da cama, ela te dá um olhar rápido, assim, pela porta do quarto, um olhar muito triste, e profundo, e volto a olhar os pertences dele, como se ela fosse guardar aquilo em algum lugar importante pra ela. Ele... olha, assim, através da porta. Irmã, eu terei algum assunto pra resolver agora? Se precisar, por favor, mande uma carta, ou compareça até mesmo em Hogwarts. Você vai voltar, não vai? Achei que você ia passar o resto das férias aqui comigo. Eu prometi uma coisa a uma garota, e eu tenho que cumprir. Uma garota, é? Não sabia que você tava assim, uma garota de Hogwarts. Ah, entendo, ela fica meio corada, assim, abaixa-cabeça. Ele entra, assim, no quarto, pra dar um abraço nela. Vai ficar tudo bem. E ela fica um tempo ali, chorando mesmo nos seus braços. Nós avançamos aí, então, agora, algumas horas, e, de fato, como o tempo tava se desenhando, chuva. Chuva começa a cair. Quando você aparata pra aquela região de Londres, o porto, ele parece bem sujo. E... meio decrépito, assim, e essa hora da noite só entram, só andam por ali, pessoas mal encaradas, moradores de ruas, e... prostitutas. Algumas carruagens passam espirrando lama no lugar, e a chuva, ela é gelada. Ela realmente incomoda. E aí, você finalmente chega no cais, no porto de Londres. Ok. Mas ele... já chega ali, mesmo procurando algum rosto familiar. Ele não encontra ninguém, ele... apenas vai procurar algum lugar pra se sentar. E esperar. Perfeito. É... Alguns minutos depois, né, e alguns quilômetros dali, Madame Satã e Misty. Vocês duas chegam ali no porto depois do solas, Madame Satã ter garantido que ele passou o recado com todas as palavras ali pra você. Vocês estão a alguns metros ali da onde o Cornelius está e não veem ele por enquanto. As duas foram juntas, né. A Morgana foi representando à própria diretora de Salen e caso ocorra alguma coisa errada, a diretora de Salen já garantiu que a culpa será sua. E a Misty foi pra garantir que as promessas do Cornelius sejam ali, de fato, cumpridas. Se vocês quiserem falar alguma coisa sua, fique à vontade. querida madame, você acha que ele vai cumprir ou eu terei um novo brinquedinho? Sinceramente, eu acredito que a segunda opção seria bastante interessante também. eu não sei, achei o senhor Owen bastante intrigante quando foi à nossa escola, mas sinceramente, não sei se ele tem culhões para esse tipo de missão. Sim, e será que ele é capaz de colocar a nossa pequena lira no torneio? Eu não apostaria tanto nisso, mas é o que temos por enquanto, né? Ele e aquela outra visitante de Hogwarts. Vamos ver o que eles são capazes de fazer. Sim, bom, se ele não puder, ele será um lindo modelo para mim. Sim, eu tenho certeza. A madame dá uma risadinha e ela olha ali para o corvo. espero que você tenha mesmo dado o recado direito, Stolas, eu não o vejo em lugar nenhum. O ele, o o corvo, né, ele só olha assim para para você com o olho de lado, né, quando ele se vira assim e ele só faz um pequeno barulho como se ah, eu não consegui, não deu certo. ele só faz um gransnid ali. É isso que ele faz. É um cavalo. Vira o cavalo do nada. A satã só olha para ele com um olhar de censura, tipo assim, eu espero que você não me deixe aqui esperando à toa e fica olhando em volta para ver se é visto o cornet. Perfeito. alguns metros dali vocês de fato veem. Ele está aparentemente com um casaco assim, mas ele não não está se protegendo da chuva. Ele está de fato se enxercando ali e vocês percebem ele olhando para o céu bem atento, como se ele estivesse à procura de alguma coisa. Ah lá, ele mal coloca um feitiço ao redor dele, madame. Ah, madame satã só suspira assim, profundo, ajeita o vestido e começa a andar ali na direção dele. Eu acompanho. Ora, finalmente chegou o Cornelio Zouin e a madame satã entrega a mão assim para ele ver. Ele pega na mão dela e sacode para cumprimentar. Sim, eu vim. Imagino que se lembre da nossa querida Misty e ela dá um sorriso olhando para o colega. Eu dou um sorriso e me aproximo dando dois beijinhos na bochecha, um de cada lado. Olá, novamente, Cornelio Zouin. E eu olho ele de cima abaixo pensando em como ele ficaria como meu modelo. Olá, Misty. Certamente também se lembra das promessas que fez a ela. Os cadáveres, sim. Eu lembro. Ele prometeu quantos mesmo, Misty? Seis. Dez de cada lado. Mas, eu olho para a madame. Não lembro de ter visto nenhum. Sim, eu iria perguntar isso. Quantos ele trouxe até agora? Eu acho que seis e ele não trouxe nenhum. Bom, se eu estiver boa de matemática, Owen, ainda faltam seis. Ainda não morreram ninguém. Estou esperando a oportunidade certa. A madame dá uma risada assim e ela fala espera, então estamos esperando eles morrerem? É, Misty, eu acho que você vai ter que esperar um longo tempo. Parece que o senhor Owen está esperando que eles morram de velhice para entregá-los. Ora, ora, Cornelius, achei que fosse mais esperto do que isso e mais ativo. Eu não posso simplesmente atacar ambos os lados. Senão, eu não posso cumprir a promessa. Estou esperando alguma batalha. Bem, pelo que sabemos, eu olho para a madame está tendo várias coisas. Talvez você que esteja por fora de tudo, será que fizemos um acordo com alguém errado? Alguém insuficiente? Vocês conseguem ver uma tipóia no braço dele ali, inclusive. Algo bem comum. É só usado para em bruxos, é só usado quando tem ferimentos realmente profundos. estão. Senhor, você precisa ser mais criativo. Tenho certeza que em algum lugar pode haver um acidente e adiantar esse corpo para a nossa querida Misty. Eu vejo que o senhor vem trabalhando em alguma coisa. Ela olha de cima embaixo o braço e fachado dele. e também me recordo de que não foi só os corpos que foram prometidos a nossas bruxas de Salem. Tem mais uma coisa, não tem? Como vai o andamento da nossa campeã e do torneio tribruxo? Torneio tribruxo já acabou. Ora, vem do futuro o senhor Owen? Não, tornei tribruxo não. Triunfo mágico. Eu olho para a madame balançando a cabeça. Talvez fizemos acordo com alguém errado. As notícias que rodam que a memória dele não funciona está certa, não é? O triunfo o triunfo mágico acabou. Temos nosso campeão. bem, parabéns, mas não ligamos para o seu campeão, ligamos para a nossa e a promessa que você e a Zionnot fizeram para a gente. eu acho que conseguirei incluir a garota na caravana, mas eu consigo garantir que ela jogue. Você acha que consegue e não consegue garantir que ela jogue? A madame Sato se aproxima e coloca o rosto bem perto do rosto dele. Eu espero que se lembre que nós já cumprimos a nossa parte do acordo. Nós te demos as respostas que você queria e não vamos aceitar um calote de acordo, senhor Owen. Eu levarei a garota até a América, até a Ivalor. Mas como vocês mesmos disseram, o Zionnot também entrou no acordo. Eu estou fazendo a minha parte. Basta ele fazer a dele. bem, vocês foram como uma dupla. Nós os ajudamos, não importa quem vai cumprir ou não, desde que cumpra. Vocês não vão querer ficar do nosso lado ruim. Isso eu garanto. Eu imagino que você saiba que quando pedimos para você levar ela até o Triunfo Mágico, até o Torneio Tribruxo, que seria para colocá-la para participar e não nos poupar o trabalho de um pó de flúor para levá-la até o evento. Quanto a seu amigo Azael Owen, onde ele se encontra? Não conseguimos localizá-los apesar dos nossos rituais e feitiços muito bem elaborados. imagino que ele está se escondendo em um lugar muito interessante pelo visto. Azael está morto. Eu não consegui achá-lo nunca. A não ser que ele queira. Eu também estava escondido. Vocês nunca me achariam se eu não tivesse se eu não tivesse me revelado. Bem, nós nunca o encontraríamos na escola ou na casa dos seus familiares? Com certeza nunca pensaríamos, Sr. Owen. Quem é a garota? Lyra Malfoy. A nossa belíssima e talentosa campeã. Qual a idade dela? 13 anos. Ok. Queria fazer de tudo para que ela possa jogar. A gente adianta que ela não será campeã. Nem mesmo o campeão de Hogwarts vai vencer. Garmstrang e são muito mais avançados que nossas escolas. Sr. Owen, o senhor realmente está com problemas de memória, não é? Eu jurava que era um professor de feitiços e não de adivinhação. Eu acho que talvez você não conheça muito bem as alunas da nossa escola. Se o senhor acha que o seu ensino é insuficiente, fale por si mesmo. Mas você não viu nada do nosso ensino. que seja. Vieram aqui para isso? Eu vou levar a garota para dar um jeito dela jogar. E sobre os corpos? irei providenciar os horores. A ordem tem que esperar. Olha, eu acho que nosso erro, querida Misty, foi não estipular um prazo para isso. Eu acho que está na hora de nós combinarmos alguma coisa. Pelo menos o que dois corpos deveriam ser entregues antes das aulas começarem em Ilvermore no torneio tribrux. Acho que seria um bom prazo. E você, Misty? Sim, e ele parece ter medo de atacar a própria ordem, mas, bom, o equilíbrio não liga para medo de humanos ou não. Até as férias de inverno, mais dois corpos, o que acha, madame? Hum, acho um excelente. escute, Owen, é bom você começar a se adiantar ou as coisas podem começar a dar errado misteriosamente para você. Já está tudo dando errado e vocês nem fizeram nada. Exatamente. Será que não? Madame Satã ergue uma sobrancelha. Você não sabe do que somos capazes, Owen. eu já disse. Eu irei cumprir o prometido. Mas a ordem tem que esperar. Sim, vamos esperar. Até dezembro. Tem um longo caminho pela frente. Somos tão generosas, não é, madame? Sim, até demais. Eu devo lembrar-lhes, Owen, que nós não temos lados e não nos importamos com conflitos de vocês. Mas nós honramos as nossas promessas e não ficaremos nada satisfeitas se formos passadas para trás. Com toda certeza. que bom que nos entendemos, Cornelius. Dois aurores até o começo das aulas, dois da ordem dos ocultos até dezembro e um de cada até julho do ano que vem. Parei o possível. bem, e o impossível também, ou o senhor vai querer que a gente comece a escolher os nossos corpos? Exigindo demais. Estamos exigindo que é nosso, afinal o senhor prometeu. certo. Mais alguma coisa? bem, eu olho para a madame. Acho que não temos mais nada a acrescentar, mas seja rápido, outra pessoa pode acabar concluindo o seu ofício antes mesmo de você. é claro. Olha para as duas, ele ainda olha assim para baixo, como ele está todo encharcado, levanta. Me dá uma licença, eu preciso resolver algumas coisas. É claro, creio que já estamos de partida, a menos que queira acrescentar alguma coisa, Misty. Não, só ficamos no aguardo, vai ser maravilhoso ver tudo acontecendo. bom, até breve Owen. Até oi em você, elas vão se afastando assim, e quando passa uma, logo depois que passa uma carroça, elas simplesmente desapareceram de vista. e você começa a pensar de fato nos diversos problemas que você tem. Você está devendo vários galeões ao banco, você deve vidas às bruxas que conhecem rituais que você nem sequer imagina. Você, pelo menos, a sua máscara é caçada por por diversos bruxos ao redor do mundo agora e os ocultos que são o seu verdadeiro time também não estão nada satisfeitos com você. Além disso, agora você ainda deve um favor ao seu pai que você sequer sabe qual favor que é. e você olha para o céu em meio àquela chuva agora você já todo encharcado e você começa a ver algumas luzes mas não são as respostas dos seus problemas você começa a ver raios e você analisa cornelios atentamente e pensa que se continuar desse jeito com um pouco de sorte aquilo tudo pode virar uma tempestade de raios aquela que você tanto precisa ele dá uma risada irônica olhando para o céu impressionante impressionante ele vai aparatar para Hogwarts é o único local que ele disponibilizou para aparatação é a própria sala dele da diretoria você pensa em aparatar mas antes você escuta uma pequena rezadinha uma voz ao fundo ainda no cais ali de Londres ali no porto Anton Lavey você ao fundo ali conseguiu ouvir a situação você conseguiu pelo menos presumir a dinâmica da situação o Cornelius o Cornelius Owen o seu nobre amigo estava ali sendo pressionado por duas bruxas bruxas que você reconhece pelo menos a madame satã você sabe que ela é da de Salém das tenebrosas bruxas de Salém e elas pareciam pressionar veementemente ali o o Cornelius né entre aspas contra a parede quando elas vão embora e você vê o Cornelius fitando o céu em meio a chuva você pensa é a oportunidade perfeita perto estamos escutando estamos escutando sim maravilha então ele se jurou em quanto tempo ele ainda olhando o céu ele vira a cabeça lentamente em direção a voz meio despreocupado fecha um pouco os olhos tentando forçando a vista tentando identificar lá vem como vai velho eu vou 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 bem até e olha volto a olhar para o céu parece preocupado meu conselho quanto a elas mate antes que elas abram a boca isso costuma resolver um problema ou outro posso matar as duas não o castelo todo talvez possamos negociar ele dá uma piscadinha para o para o oi bom eu vim aqui para cumprir o nosso para falar na verdade para dar o início ao nosso voto perpétuo senhor oi não precisa disso lá vem eu estou buscando o que foi prometido já tenho garantido o fio de prata e eu não estou numa situação muito boa para negar os seus pedidos senhor Owen é apenas para garantir integridade dos dois lados é um simples acordo você promete que vai me ajudar contra os smiths e eu prometo que serei o melhor ritualista quando se tratar do seu ritual uma promessa simples e assim que cumprimos a nossa combinado ou o pacto está desfeito eu só preciso garantir que você vai cumprir o que temos que fazer e o meu principal motivo é porque você tem um certo apreço por trouxas mas por que matá-los exatamente te botaram na cadeia olha eu aprendi uma coisa com esse tempo que vingança nunca dá certo de verdade você tem muita razão senhor nunca dá certo mas nunca deixa de ser prazeroso me quantos trouxas são bom eu não sei quantos nós temos que matar até chegar no cabeça mas presumo que entre 8 e 10 ah inclusive Anton de acordo com as últimas informações da ordem dos ocultos eles te revelaram pontos importantes inclusive uma data uma localização em que você vai poder se não se vingar pelo menos com certeza observar de perto e ter a certeza do seu alvo isso vai ser daqui duas semanas certo então Anton olha pro Cornelius ainda com sorrisos dele ali que não desfaz mesmo diante da chuva ele eu tenho um curto prazo senhor em dois duas semanas eles vão se reunir pelo menos uma boa parte da família e com isso a gente resolve uma parte do trabalho paramos o acordo mas ensinaram um feitiço mortal o suficiente para acabar num só golpe você diz a maldição da morte senhor ela ou qualquer outra que faça o mesmo bom isso é um extra como eu disse eu estou fazendo o ritual e nós estamos negociando você vai me ajudar com a família agora se você quiser a maldição você vai ter que ele abre um sorriso e é um sorriso perturbador um sorriso de gelar a espinha eu te ensinarei quando for a hora existe uma cabeça em particular que eu quero eu gostaria que ela sofresse bastante então sim eu te ensinaria uma maldição se você usar nela essa não senhor ou essa é a graça somente na hora ela não vai estar inclusa em nosso corpo mas quando você ver a pessoa eu te direi que é a hora de você aprender uma maldição nova e aí se você quiser aprender a maldição eu te ensino e você se livra do alvo caso contrário nós seguimos a nossa trajetória por sinal ele mantém aquele sorriso ela também vai estar neste evento em particular senhor ou ele desvia o olhar do do avei olha pro céu de novo vamos fazer o pacto ótimo ótimo ele se aproxima então esse aqui precisa de uma testemunha né mestre sim peraí ótimo ai precisa se você não tiver um eu te arrumo não eu ia dizer que o que o que o então só estalava um dos dedos e um dos dos perversais dele ou dos idólatras do culto dele apareceria ali pra ser testemunha mas se você tiver outra pessoa mais interessante sim você se aproxima pra encaminhar e Cornelius você começa a ver os raios ali da tempestade de fato aumentarem o céu agora o tempo todo está entre clarões você não pode se demorar ali e quando ele fala isso das sombras saem um homem um homem que você já viu antes Cornelius um homem que já apareceu ali na em Hogwarts inclusive junto com a professora de runas ele sai das sombras ali da chuva com um capuz e vai ao lado do próprio Lavey sério eles trocam apenas um olhar rápido e eles ele mesmo saca ali a varinha pra ser testemunha ele abre uma gargalhada pro do Lavey você é impressionante Lavey tenho que admitir essa me surpreendeu hora senhor oi eu sou apenas uma criança no mundo de gigantes e ele estende a mão pra você ele corresponde carando lá vem no fundo dos olhos o pode falar não não você pode seguir o nosso querido Hernandes ele ele encosta ali a varinha vocês tem que dar a mão né ele encosta ali a varinha na mão de vocês e começa dizendo que Demiurgo abençoe este acordo assim como abençoou a vida e um primeiro laço se forma ali magicamente na mão de vocês você Cornelius jura prestar todas as assistências necessárias ainda que corra risco de morte para ajudar a vingança do mestre Lavey eu prometo senhor Lavey promete e aí quando o Cornelius fala prometo mais um laço de magia sai ali da varinha do Hernandes e envolve as mãos de vocês né mestre Lavey o senhor promete cumprir com a sua palavra e executar corretamente o ritual usando de todos os meios possíveis para que ele ocorra corretamente claro eu prometo e mais uma vez da ponta da varinha um laço entrelaça a mão de vocês e o clarão de um relâmpago gigantesco ilumina todos quando o Hernandes ergue a varinha assim pelo poder confiado em mim em nome das divindades superiores o voto perpétuo está formado ou então apenas a cena positivo obrigado senhor Owen então te enviarei uma coruja dizendo onde nos encontraremos daqui duas semanas esteja rápido com os ingredientes não gosto de dever favor a ninguém os ingredientes vão demorar um pouco teria que buscar o fio de prata na América bom ele continua com o sorriso dele e dá dois passos para trás quando o senhor quiser recuperar a memória é claro é sempre bom fazer negócio com você senhor Owen eu espero que possamos de fato recuperar aquilo que foi perdido enquanto ele está falando é claro eu tenho assuntos a tratar ele vai aparatar até mais ver senhor Owen até mais ver perfeito Cornelius você muda você aparata saindo dali e indo direto então para Hogwarts e lá você vê que a tempestade está ainda pior você tem aquela visão do castelo assim ao longe mas em meio a chuva a chuva está tão densa que é difícil discernir exatamente onde é onde você diz que a parada está ali direto para a sua sala então mesmo então mesmo enxergado você entra na sala da diretoria molhando tudo molhando o chão enxergando a parada toda olha meio se importando muito e vai indo em direção a a saída ali e começa em direção ao quarto dele perfeito pode continuar usa os metiços para destravar a porta e tira o cadeado vai debaixo da cama pega a poção você sente Cornelius o seu coração batendo acelerado e quando você para para sentir isso de verdade para reparar nisso você percebe um negócio interessante não é exatamente o seu coração que está batendo mas ainda está dentro de você e ele bate rápido acelerado como se pressentisse o que está prestes a acontecer o Cornelius ele não ele olha assim para fora ele não sabe muito bem o momento certo de fazer isso e o pai dali começa a ir em direção ao meio daquelas pedras que ficam lá na frente ao castelo perfeito você se dirige ali para a saída do castelo próximo aonde você achou que teria encontrado o nome do Google Strange naquela oportunidade e os raios são violentos eles iluminam o céu a todo instante ali da onde você está nossa eu estou muito ansioso não pode andar velho calma ele está olhando para cima e ele espera os raios mais fortes ali na hora que ele vê que é o momento certo vai apontar a varinha para o coração amato animo animato animagos no raio mais forte que der ali vai verdade a cor da poção tá tá ok quando você olha é de acordo com os seus estudos ali quando você olha ela não parece tá diferente do que deveria estar pelo menos ok vai lá bebe a poção ela quando você vira o frasco ali ele é iluminado pelos diversos relâmpagos que parecem cair quase que encostando no lago negro você consegue ver que ela tá vermelha quando você abre assim o frasco um cheiro bem desagradável sobe em direção ao seu nariz e quando você olha um relâmpago gigantesco que parece cair próximo ao seu lado ele faz um som ensurdecedor que chacoalha ali os seus ouvidos você até fica com a audição desequilibrada você vira aquela poção você sente um gosto extremamente ruim desagradável uma textura viscosa e aquele meio um pouco de ferro como se fosse sangue descendo pela sua garganta a sua cara involuntariamente se reprime em uma careta involuntária e até é um pouco dolorosa e aí você começa a escutar ainda com a audição abalada você começa a escutar o seu coração vai telando forte e outro tentando acompanhá-lo em seguida cada vez mais rápido batendo antes da sua audição começar a ouvir as gotas d'água ali na chuva você começa a escutar ecoando no seu ouvido amato animo animato animagos amato animo animato animagos amato animo animato animagos Cornelius roda 1D4 pra gente 1D4 1D4 eu separei 4 animais que você pode se transformar um deles em especial eu repeti você tem 50% de chance de atingir o que você verdadeiramente quer e outros dois que são escolhas minhas nossa eu morri e o aquilo continua ressoando meu Deus 3 continua ressoando amato animo animato animagos amato animo animato animagos o outro coração o segundo ele vai batendo cada vez mais forte a ponto de ultrapassar o primeiro e olha o que aconteceu a ponto de ultrapassar o primeiro e quando você vê Cornelius você sente você sente que alguma coisa está diferente no seu corpo os corações finalmente se alinham estão em sintonia e você consegue finalmente se transformar se quiser claro que eu quero porque pode perguntar essa é claro que eu quero o gosto ruim da da poção ainda arde ali na sua garganta você sente que ele não vai sumir tão cedo ele não vai desaparecer com facilidade aquilo fica na sua cabeça e apesar de todos os problemas pelos quais você está passando no momento você vê pelos crescendo ao redor do seu corpo você se sente estranho como se seus ossos estivessem mudando de lugar uma sensação completamente antinatural toma conta ali do seu corpo você não imaginou que uma transformação poderia ser tão prejudicial ao seu corpo como ele está sendo a primeira vez toy é inegável você sente o seu corpo todo se moldando a uma nova forma uma forma que o seu corpo não foi feita para suportar e os seus pelos como eu disse vão crescendo tomando conta do seu braço você só consegue olhar suas mãos diminuindo de tamanho a varinha a sua roupa vai se fundindo a sua pele tudo vai se mesclando como se fosse uma coisa só e quando você se dá conta Cornelis você está no chão no chão naquela pedra molhada na frente do castelo você não consegue ver nada uma sensação completamente estranha os seus olhos claramente diminuem de tamanho até que você começa a sentir um cheiro um cheiro de terra molhada úmida ali à sua frente Cornelis um raio se ilumina na sua frente e quando você menos espera você consegue olhar para suas mãos e enxerga patas onde antes estavam seus dedos uma coloração forte escura preenche o que agora são os seus pelos e antes eram os seus braços sem entender direito como essas coisas acontecem você percebe que o cheiro que você estava sentindo é o cheiro da terra molhada que vem do outro lago do outro lado do lago negro a quilômetros de distância mas um raio cai em direção ao solo e você consegue olhar mais para cima o lugar onde antes era o seu peito agora está branco Cornelius você acabou de se transformar numa raposa eu estou muito feliz talvez você seja exatamente essa mas você está sobre quatro patas você consegue sentir os seus feitiços todos alterados os seus sentidos todos alterados você consegue enxergar melhor no escuro você consegue sentir cheiros que antes você nem sequer imaginava sentir e apesar do gosto ruim ainda latente na sua garganta você percebe que consegue andar correr muito mais facilmente Cornelius você é uma raposa e é o primeiro animado da campanha parabéns a nossa eu quero muito gritar eu quero muito berrar eu estou muito feliz nossa eu não acredito eu não acredito nossa eu não acredito Henrique bota pra fora agora bota pra fora agora o 1 o número 1 e o número 3 eram o número do animado da raposa no caso e você na cagada tirou um 3 quais quiseram que eram os outros os outros 2 o que eu podia ter tirado o número 2 era um lobo ainda não ia ser tão ruim assim ok era legal agora o número 3 era uma cobra uma cobra não o número 4 é o número 4 o número 4 era uma cobra então já não era lá aquela coisa mas você deu a cagada parabéns muito merecido na verdade eu dei o 50% de chance do animal que você queria justamente porque o RP pra transformação ali da fazimento pra elaboração da poção e tal foi muito bom é nossa tô ah foda tá calma nossa deixa eu respirar acho que a gente tem um pin pra isso inclusive pra você colocar na ficha primeiro animago da campanha na realidade é pra todo mundo que virou animago com poção ah sim verdade essa eu acho que é essa preta aí não 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 nossa eu podia ter a chance ao invés da cobra eu coloquei o cavalo cara eu ia imitar um cavalo direitinho aqui é essa daqui esse é o pin pra quem vira um animago é na campanha nossa eu tô muito feliz cara eu tô muito feliz mas eu tô enchendo o saco do Henrique desde a primeira temporada pra virar um animago é claro que a gente pode mudar ali a a foto da raposa se você achar uma melhor mas a princípio eu vou salvar essa daqui e assim a gente encerra a nossa sessão de hoje não não calma 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 e até a próxima por favor por favor só deixa eu fazer um bagulhinho antes é coisa boba é pra Zoe o que você quer fazer eu quero arrumar tipo assim nossa nossa calma eu obviamente nossa calma calma eu respiro tá é não sei que pode ser depois ou antes da transformação eu não sei não sei o que você quer fazer eu queria arrumar a cabana eu tinha prometido ah sim pode ser depois agora durante as férias você vai ter um bom tempo ah lembrando que a raposa ela fica com a patinha meio torta porque você tá usando a tipoia ainda é mas ainda assim deu certo pode ser depois só fala mais ou menos como você quer deixar a cabana aqui eu vou pegar uma uma imagem aqui é o seguinte só um depois passou um tempinho ali nas férias ele começa a usar o feitiço do reparo a arrumar a cabana ali do lado de fora como ela de fato era é repara ali o cercado em volta e durante esse tempo esse período ali de construção ele percebe que tem algumas coisas que não se encaixam muito bem por exemplo o cercado aberto tipo não tem de fato uma uma parte construída e o reparo não funcionou ele meio que se vê obrigado a fazer certas coisas ele fazia antigamente vivendo entre os trouxas ele lava o buraco para colocar a estaca da cerca usa o martelo para colocar o prego no lugar e ali ele fecha o cercado deixa eu só pegar a foto nossa 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 eu estou muito muito feliz muito feliz o barulho da raposa eu não vou achar a imagem agora eu tenho que procurar bem tá depois você joga ela no quadro então pra gente aí eu posiciono ela lá no cenário de eu não eu não consigo mexer no quadro ah tá bom não tem problema depois você me manda a gente ajeita mas então até o final ali da das férias você consegue sim ajeitar o o canto que você prometeu ali pra zoe a casa que você falou que ia fazer a campanha não é a que tá a calamidade presa não né o que é qual que é a casa que você falou que ia reformar pra ela tipo a casa que ia reformar pra ela é a da como é o nome é do guarda caça isso é é do guarda caça onde a divina tá presa mas tudo bem não tem problema é bom que dá uma disfarçada menos mal ela tá presa lá no porão aí vai ficar ali só em cima de fachada fechou beleza certo então espero que vocês tenham gostado e até a próxima